Certa vez uma professora estava dando aula, então ela percebeu que um de seus alunos estava desatento, desligado. Ela chegou até ele e perguntou, você está me ouvindo? E ele disse prontamente, eu estou ouvindo professora, mas eu não escutei o que a senhora disse. Qual a diferença entre ouvir e escutar? Ouvir remete à audição e escutar é prestar atenção, é entender aquilo que o ouvido captou. Para os gregos, a prática do ouvir era um grande ato de afeto. O filósofo Tirtomo diz que ouvir é o sentimento mais emocionante de todos, porque todas as emoções passam pelo ouvido. Para mim, um dos versículos mais belos do Antigo Testamento está em Deuteronômio que diz, Em hebraico, ouvir e escutar tem o mesmo sentido. Eu acredito que esse versículo, Deus pede para nós, em primeiro lugar, ouvi-lo e depois amá-lo. Porque não tem como a gente amar a Deus se a gente não o conhecer, se a gente não ter uma experiência. E talvez a primeira experiência seja da escuta.